Você quer saber como evoluir de forma rápida e fácil o seu passo do StumbleGuys? Neste vídeo eu vou te dar várias dicas que vão te ajudar a deixar ele assim super acelerado e poder resgatar essa chuva de prêmios. Tem até parte de uma skin mítica. Ué, o que aconteceu aqui, gente? Cadê a minha skin? Eu resgatei 30 fragmentos dela, mas ele tá... Ah, tá aí em cima, daradinho! Voltando ao passe, no fim do vídeo eu vou te dar uma dica que possivelmente ninguém ainda te deu. Então já vai deixando o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder conteúdos incríveis de StumbleGuys. Você quer saber como evoluir o seu passe super rápido? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Há várias formas de ganhar XP para evoluir o passe. A tradicional é jogando os mapas que são oferecidos de forma aleatória no jogo. É importante entender que a quantidade de XP que você vai ganhar de recompensa varia de acordo com o nível que você alcançou na rodada. Ou seja, se você já perder de cara na primeira rodada, você vai conseguir resgatar apenas 20 estrelinhas de XP. Se perder na segunda, você resgata 25 estrelinhas. Se for na terceira, resgata 30. E se você for o grande campeão, você vai resgatar um total de 35 estrelinhas de XP. Então é muito importante se esforçar para chegar até a rodada final. Outra forma de conseguir bastante XP é cumprindo as missões Stumble. Ao cumprir as missões diárias, você evolui a trilha do objetivo semanal, que sempre tem bastante XP de recompensa. Além disso, tem as missões especiais, que também oferecem XP se você cumprir o objetivo. Fique ligado que essas missões estão sempre sendo renovadas e você consegue acumular XP extra. Outra forma de ganhar XP, que muita gente não se liga, é através dos eventos Stumble. Além da premiação da trilha de cada evento, você também vai ganhar XP conforme você joga. E tem eventos que trazem fases, assim, super curtinhas. Então fica muito mais rápido de jogar três fases para conseguir a quantidade máxima de XP. Lembrando que a sua recompensa de XP vai ser exatamente igual à daquelas fases aleatórias do jogo, que muitas vezes são muito mais longas. Observe que algumas vezes do dia, você vai receber a oportunidade de assistir um comercial para ter XP em dobro. Então faça isso quando você conquistar a coroa para ter um total de 70 de XP. Mas Jaqueline, eu já joguei pra caramba, concluí a trilha do evento e resgatei todos os prêmios. Ainda assim, eu vou receber XP? E a resposta é sim! Você pode continuar jogando normalmente, que vai ganhar a mesma quantidade de XP que ganhava antes. Agora se prepara para a dica de ouro! Lembra que eu falei pra vocês que há eventos que trazem fases super curtas? Então se você já assistiu todos os bônus que dão direito a XP em dobro, a dica que eu te dou é entrar numa fase assim e se jogar! Faça isso várias vezes que rapidinho você vai ganhar muito XP!